O que a gente faz quando a bicicleta quebra? Quais ferramentas devemos levar em uma grande viagem? Quais peças de reposição são as mais importantes? Neste capítulo, tivemos que resolver problemas mecânicos em meio a uma travessia de deserto. Bem-vindos ao nosso canal Olímpico e Cicloturismo. Esse é o sétimo capítulo da série, Entre Salários e Desertos, Montanhas e Vulcões, onde a gente pedalou do Altiplano ao Atacama no inverno de 2015. Se você ainda não assistiu, você pode ver os capítulos anteriores numa playlist que a gente vai deixar o link aqui na descrição. Aí você vai compreender melhor toda essa história. Atualmente, a gente só tem o apoio de vocês para continuar com o nosso canal. E como vocês sabem, a gente vive da venda de livros, guias e fotografias. Lá na nossa página tem uma loja virtual onde você vai encontrar várias ofertas para você aproveitar. E inclusive, a gente descreveu um livro virtual sobre essa viagem. A vantagem é que se você adquirir o livro, você já vai ter acesso a todos os capítulos dessa minissérie. E a gente espera vocês lá no final para contar mais histórias e mais dicas. Vamos lá, Olinda? Numa rápida investida ao Chile, visitamos os parques Lauca, Las Vicunhas, Salar de Suriri e Vulcão Sluga. Quando vimos o Atacama lá do alto, nos pareceu demasiado árido e inóspito, impróprio para uma viagem de bicicleta. O Sarrama é aquele pico mais alto ali à esquerda. Quem diria que algum tempo depois estaríamos ali, acampando a seus pés e a caminho do Chile? Com muitas dúvidas sobre o caminho e o estoque de comida para cinco dias, a gente atravessa para o Chile por esse passo que se chama Tambo Queimado Xungara. O forte vento contra só está piorando a nossa situação. Entrávamos em uma das regiões mais desoladas do Chile. Em nosso circuito, não havia pontos de abastecimento conhecidos. Em meio a vulcões ativos e paisagens áridas, as vicunhas caminham livremente por seu parque. Com muito esforço, seguíamos contra o vento até nosso primeiro descanso. A intensa atividade mineira no Salar de Suriri garantiu melhores estradas, mas sempre com a empoeirada companhia de caminhões. Seja qual for o sentido, vento nessas condições sempre atrapalha. De toda forma, estávamos felizes por circundar nosso primeiro Salar. Costeamos a fronteira internacional por entre campos minados, cidades abandonadas e muitos contrabandistas de carro. Quando chegamos ao Parque Nacional Vulcão Esluga, a estrada nos levou por uma estreita garganta. O rio semicongelado mantém a vida nesta região. E nos maravilhávamos com várias espécies que passavam ao nosso lado. Estava tão empolgado em atravessar este oásis perdido no meio do deserto mais seco do mundo, que acabei não olhando para o caminho arenoso. Vestido com tantas roupas, só tive um arranhão na perna e um suporte de garrafa quebrado. Perto da fronteira, paramos para mais um descanso com direito a águas termais. Está quentinha. E hoje é o primeiro dia que está sem vento. Depois de cinco dias pedalando, estava difícil. Hoje melhorou. E já dá para tomar um banho ao ar livre. Antes mesmo de atravessar para a Bolívia, já podíamos ver o começo do salar de Coipaza. Conforme avançávamos, a paisagem mudava lentamente, até se transformar por completo. Em todo o nosso caminho, descobrimos que, além de gás natural e lítio, a Bolívia é rica em calaminas, mais conhecidas no Brasil como costela de vaca. Tem de todo tipo. Altas, baixas, com areia, sem areia, estreitas e pequenas, longas e altas, pode escolher. Os carros vão abrindo novas vias e podemos escolher entre vários caminhos. Mas todos são péssimos. Basta tomar um atalho para ver como tudo pode queorar. Quebrou a corrente. Da subida com areia, acabei de dar uma marcha errada, forcei. Aí abriu, estourou a corrente. Acho que quebrou bem na emenda. Vamos dar uma olhada aqui. Enche de areia, acabei de lubrificar. Aqui. Encaixou aqui, encaixou aqui. Está feita a emenda. Quanto mais puxa, mais apertado fica. E sem água. Ninguém mandou passar óleo na corrente. Quando é que você passa óleo na corrente, porque a gente quebra, coitado. Vamos voltar para a estrada. Chegar ao Salar foi um alívio. Finalmente pudemos acelerar nossas pedaladas. Existem rotas pré-determinadas no Salar, mas nós queríamos pedalar livremente seguindo o rumo sul. Mas isso você vai ver no próximo capítulo. Essa websérie é sobre aventura. E eu acho que muita gente está se lançando para grandes aventuras de bicicleta. E é justamente por isso que a gente escreveu um livro chamado Sete Passos. Nele, assim, tem tudo que a gente sabe sobre cicloturismo. E a gente queria que você desse uma lida nele. Por isso a gente fez um monte de oferta com ele. Dá uma olhada lá na nossa página que você vai encontrar alguma oferta que vai te interessar. Espero, né? Lá no Sete Passos a gente vai falar bastante sobre como se virar com problemas mecânicos numa viagem. O que eu queria deixar pelo menos aqui e agora é que cada bicicleta tem um kit específico. Você tem que fazer ele. Você tem que ver o que você vai precisar naquela bicicleta específica. Se você comprar um kitzinho desse básico, nem sempre vai servir para a tua bicicleta ou eventualmente vai sobrar ferramenta que você vai estar carregando à toa. Não adianta você ter a ferramenta e não saber usar. Então você tem que saber o que você precisa levar, que tipo de manutenção você tem que aprender a fazer. E tem que aprender a fazer, cara. É isso mesmo. Não tem jeito. Se você não sabe, bom, aí você tem que pedir para o seu mecânico tentar fazer um curso. Tem curso, tem curso, assim, pela internet. Mas fundamentalmente você tem que treinar em casa. É muito melhor, cara, você chegar ali no chão da cozinha da tua casa, abrir toda a bicicleta, fazer aquela sujeira toda, né? E montar e fazer do que você ter que fazer essa mesma coisa no meio do deserto com areia, com sol, entendeu? Ou então com frio, teu dedo congelando, doendo a mão. Ou então com pernilongo. Ah, pernilongo. Ou então com chuva. Chuva, é muito melhor lá na tua casa, tranquilinha. Lembra disso, tenta então levar as ferramentas que a tua bicicleta precisa, as manutenções que você tem que fazer, está tudo lá nos sete passos. As peças de reposição que a gente acha as mais importantes e treinar, saber como fazer. Isso é o ideal. Agora uma dica que a gente já vai deixar aqui, que o Olinto mostrou mais ou menos ali no vídeo, é quando você não tem água para lavar a mão depois de sujar toda a mão de graxa. Como que é, Olinto? Isso daí é uma coisa bem interessante, porque se você gastar a tua água que você tem para atravessar o deserto para lavar a mão, você está na roça. E assim, eu tinha acabado de colocar óleo na corrente, então ela estava toda bisuntada lá, aí arrebenta a corrente bem numa parte com areia fina. Então encheu a mão de graxa. Se eu pegar água para tirar nesse ponto, ou sujar uma roupa, um pano, um tecido nosso, é pior. Então você pega areia, a areia vai ajudar a secar, vai ajudar a tirar toda a graxa mais grossa. Vai deixar, claro, aqueles pretinhos na volta da unha. É, a sua mão não vai ficar limpa, sem nada mais. Você pode continuar fazendo outras coisas com ela, sem sujar o teu equipamento, sem sujar a sua roupa. E o que sobra, aí fica bem mais fácil de você tirar com água e sabão. E precisar fazer a tua comida para não ficar com um gol de graxa na comida e tudo mais, né? É uma coisa bastante séria. E por último, pessoal, dentre as manutenções, tudo você pode aprender. Uma das mais complexas de aprender é como trocar o raio, como centrar a roda depois, sem equipamento nenhum, no meio do nada. Esse daí é bem complicado. Tanto é que se você não souber fazer, não adianta muito você levar muita ferramenta nesse sentido. E pior, se um raio do lado do cassete quebrar, praticamente você tem que tirar o cassete para colocar um novo raio. Tem um macete bom para evitar todo esse problema. Você não vai carregar uma ferramenta para tirar o cassete. Ela é complexa. Tem uma mais simples, mas nem sempre vai adaptar na tua bicicleta. É complexo. Acredita. Pode acreditar que é complexo. Agora é o seguinte. Se você pegar um raio um pouco maior do que o teu raio, você pode cortar a ponta dele e você faz um gancho, um novo gancho com ele. Esse gancho você pode enganchar no ponto perto da catraca, do cassete. E aí você vai rosquear normalmente, como se fosse um raio normal. É claro que isso é uma gambiarra. Ele vai apoiar simplesmente. Ele não vai realmente forçar. Existem equipamentos feitos especialmente para isso. Ele é feito de cabo de aço. Ele tem um gancho, mas ele é muito mais forte. Realmente você pode apertar. E a gente já usou essa gambiarra. Se a pessoa quiser, ela pode até deixar um preparado já. Claro, fica muito mais fácil. Um ou dois. Comprar um raio maior e já deixar com a torta, fazer em casa já com a voltinha torta lá para poder fazer essa adaptação. Tudo isso você vai encontrar lá no Sete Passos Andinos. Tem muito mais dicas do MacGyver lá, outras gambiarras que dá para fazer em uma viagem de aventura. Além de saber fazer manutenção, além dos problemas mecânicos de uma viagem, acho que o que é mais raro de acontecer, mas pode acontecer em uma grande viagem, é você ter que atravessar uma região com quase nada, desértica, que não tem assistência. O legal da bicicleta é isso, que como ela anda uma quantidade de quilômetros razoável, você sempre acha alguma coisa para comprar comida ou abastecer com água. Essa região, primeiro, você tem pouca informação. Pouca gente vai para lá, não é turística. Você vê, todos os parques nacionais que a gente passou, não tem portaria, não tem coisa nenhuma. Tinha uma placa e não tinha nada. Esquece, não tem absolutamente nada. Então, você não pode contar que vai ter água. A gente percebeu que tinha minas. Minas que eu falo nesse momento, é de mineral mesmo. Minas de extração. Minas de extração. Então, quer dizer, a gente imaginava que poderia conseguir água com eles. Comida não é provável. Claro que você pode sempre pedir, pelo amor de Deus, estou morrendo de fome. Mas não é o caso nosso. A gente não queria usar esse artifício. Isso é para emergência, né? É o backup que você tem. E como a gente tem uma certa prática, acaba que a gente se programou. Eram cinco dias, a gente tinha que levar comida para esses cinco dias. O problema é o seguinte, quando você entra no Chile, o Chile tem um controle com comida. Fitosanitário. Fitosanitário. Você não pode entrar com comida dentro do Chile. Mas não é bem assim. Vamos supor, você tem arroz branco já beneficiado, ele não vai servir para plantar. Então, ele não vai trazer doença nele. Então, quer dizer, arroz branco, em tese, você pode trazer. Tudo que é comida que você não vai conseguir plantar, que não pode carregar nela nenhuma doença, teoricamente, você pode trazer. Mas é que tá. Eu nunca sei disso. E eu nunca sei se o guarda do outro lado sabe. Não interessa a fronteira chilena que você tiver. Pode ser no meio do nada, cara. Os caras têm raio-x, vão passar a sua bicicleta inteira no raio-x. Eles vão fiscalizar tudo. Eles são super estritos, na verdade. Então, você tem que tomar cuidado nessa hora. Mostra para os caras o que você está levando. Fala, olha, eu não sei. Dá uma olhada para mim, entendeu? Eu sempre falo isso aí para os caras. Os caras não gostam muito, sabe? Porque ou eles vão em cima ou não vão. Aí eu pego lá junto tudo que eu estou levando para comer. Mas, afinal de contas, você não pode levar nada fresco, tá? Eventualmente, se você tiver um sanduíche, você leva e já come ali na frente deles. É, dependendo da distância que você vai fazer até chegar no controle de aduana, já dá o tempo de você, da hora do lanche, assim. Aí você já pega aquela coisa fresca para aquele dia e já come. A última coisa fresca, né? No nosso caso, foi assim, né? Que a gente estava com ainda coisa fresca, mas quando passou a fronteira, acabou. Aí era só enlatado, era só industrializado. É, e já na Bolívia, a cidade que a gente comprou comida, se abasteceu, já não oferecia muita coisa, né? Eventualmente, a gente podia entrar no Chile, comprar as coisas no Chile e ir dentro do Chile fazer isso. Era mais de 30 quilômetros de desvio para ir e depois mais 30 para voltar do trajeto que a gente queria fazer. E o vento nessa região? É, que não valia altitude, vento, tudo, né? O vento é um absurdo, porque o vento sempre vem do Chile para a Argentina. Então, quando você vai no sentido leste, oeste, nossa, é um absurdo, é um esforço bruto, assim. Tanto é que a gente passou a fronteira, logo, logo a gente já acampou ali do lado. Tem um monte de estrada ruim dentro dos corta-caminhos, e aí, eventualmente, a gente pega as estradas mais principais, todas de terra. Essas principais, por que elas são principais? Por causa da mineração. Mineração, cara. Aí, o que acontece? Você tem uma estrada melhorzinha, mais aberta e tal, cuidadinha, mas vira e mexe e passa caminhão. E nem precisa de caminhão para levantar a poeira, né, Rafa? Não, só o vento já. É, levanta aquele pó e tal. Mas você tem caminhão, a gente achou um posto de estrada. Posto de estrada, que eu falo, é só um barzinho, assim, que eventualmente vende comida. Pronto. Meu, a gente estava lá, super restrito, com cinco dias de comida. Mas você faz uma refeição naquele lugar, pronto, sobrou uma refeição inteira para você. De reserva, você não tem que estressar, porque vai que você não consegue fazer em cinco dias. Já comprou umas bolachinhas. E já aproveitou e dormiu num lugar abrigado, né? Porque tinha esse barzinho e do lado tinha uma casinha, assim, que era tipo um depósito deles, né? É, é. E aí, eles deixaram a gente acampar lá dentro. A gente pediu para acampar e ele acabou convidando para ficar ali. Toda essa região é um terreno muito arenoso, né? Então, realmente, se você acampa do lado de fora e pega uma ventania, é uma noite bem mal dormida, né? Ah, aquele vento batendo na barraca ali e tal. E a areia entrando, né? É bastante... A gente já fez uma almojanta lá, comem as bolachas, aí a gente ficou lá já... Quer dizer, uma noite de sono total, assim, tranquila, muito boa, para aguentar de novo, né? Aquela buraqueira, aqueles troços todos. Mas acho que, meu, só de dar a volta no primeiro salário, né? Nossa, e ver todos aqueles animais selvagens, né? As vicunhas, os flamingos, no habitat natural, isso aí não tem preço, né? É, lá é o Parque Nacional, lá as vicunhas mesmo. É, você está nesse ambiente praticamente vivendo com essa vida selvagem, né? E nessa de ficar observando muito e tal, e eu estou lá, né? Tentando fazer um documentário sobre o assunto e tal. Aí eu falei, nossa, estamos passando tão perto desses bichos, né? Aí eu peguei e já coloquei a câmera de ação, bem assim, na cabeça. Nessa época, ela não tinha uma estabilização boa. E quando você está com a câmera na cabeça, você tem que lembrar disso. Se você ficar fazendo assim com a cabeça, quem está vendo o vídeo não vai aguentar, vomita na hora, né? Então, você tem que estar concentrado, que você está filmando com a tua cabeça. Então, os movimentos têm que ser tranquilos e tal. Por isso que você consegue uma imagem, né? A gente trabalha com isso, né? No final de contas, para trazer para vocês uma imagem melhorzinha. E eu fiquei concentrado como se eu fosse a câmera. E isso o que que fez? Exatamente, eu me desconcentrei do equilíbrio da bicicleta. Aí já viu, né? Por isso que a gente sempre comenta esse negócio, né? A concentração é que te evita acidentes. Então, como eu não estava concentrado, eu passei num lugar que nunca ia cair ali. Não caio, é um lugar tudo, tranquilo. Mas como eu estava concentrado em outra coisa, até minha mão nem estava no volante direito, porque eu estava acertando ela alguma coisa. Pronto, pacote. Agora, vantagem nossa, a gente nunca corre. Então, um acidente nessa situação, não faz nada. É quase como se você tropeçasse, né? É como se eu tropeçasse numa pedra. Eu caio da minha própria altura, numa velocidade natural. Qualquer acidente vai ser terrível, entendeu? A melhor proteção é evitar ele. Se eu tivesse de short, já teria sangrado mesmo. E sangrado mesmo. Aí o que acontece? Você começa a ter inflamação, você tem que lavar aquele troço e tudo mais. Como eu estava de calça, com blusa para todo lado, todo o meu corpo estava protegido, afinal de contas. E muita blusa, né, Rafa? É, a gente acha isso muito importante, porque você está num lugar que você vai demorar dias, às vezes, para ter assistência. E aí, realmente, se você souber lidar com essa situação, principalmente pedalar devagar, é muito difícil que você passe por uma situação de risco de verdade, né? Esse fator de você não ter assistência é que transforma qualquer risco em uma coisa muito grave. Não é uma questão de você estar protegido, é de você nunca ter nenhum acidente. Isso que eu queria colocar aqui, no Sete Passos a gente conversa mais sobre isso. Mas, assim, você não pode ter acidente, ponto final. Não é que você, se tiver um acidente maior, não. Não pode ter nenhum, nenhum mesmo. Que nem quebrou o suporte de caramanhola para a garrafa de dois litros. Isso é um problema para a gente, porque a gente precisa de muita água. A gente tem que ficar vários dias sem água, então você precisa carregar água. Se eu não tenho dois litros, dois litros é um monte. Então, é um problema grave. Se eu tivesse comprometido a mobilidade da minha perna porque está machucado, isso é um problema grave. Agora, nem vou falar de outros, né? Numa queda mais violenta. A gente nunca brinca quando está numa travessia. Se você olha para um terreno e ele é perigoso, ele é perigoso. Você tem que baixar a velocidade. Eventualmente, até se descer da bicicleta e empurrar, né? Descer da bicicleta, exatamente. Se é uma interusão. Mesmo que você tenha habilidade, num tipo de viagem como essa, não é para ficar brincando. Ah, que eu sou bom aqui na pilotagem e tal. Não é competição. Eu passo rápido e olho para trás e dou uma risadinha. Não existe isso, cara. Você tem que ter muita atenção. Ah, está bonito para olhar as coisas, que nem eu, né? Para e olha. É, para e olha, né? Para e olha. Isso realmente é muito importante. Bom, e se você chegou até aqui, é porque você gosta do nosso conteúdo. Então, a gente pede a sua ajuda para levar essas ideias adiante. Você pode curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Se não for inscrito, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo. Se você tiver tempo lá, escreve cicloturismo. Já é uma coisa que ajuda a gente, né? O Google lá, achar a gente, tá? Obrigado. Obrigada.